O Parque da Independência, inaugurado em 1989 no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, faz parte do Patrimônio Histórico Cultural Brasileiro devido ao grito da independência do país, ali proclamada por Dom Pedro I. surgiu da preocupação em unir a região do Ipiranga, enquanto um espaço de memória nacional é patriotismo, além de ser uma forma de preservação e demarcação do espaço, e uma forma também de tornar comum, uma memória coletiva. A área hoje se encontra com 161 mil e 300 metros quadrados, abrigo o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência e a Casa do Grito, além de um denso bosque e um grande trabalho de paisagismo no caminho entre o monumento e o museu. Na colina do Ipiranga, junto ao riacho do Ipiranga, Dom Pedro I. declarou o Brasil um país independente de Portugal em 1822. Essa região era, na época, de domingo imperial e, com a Constituição de 1891, passou para posse do governo estadual. A região do Ipiranga, então passou por muitas mudanças de valor simbólico e, histórico, passando a se tornar parte de um imaginário coletivo sobre a independência do país. Em 1888, ó, patriótico. No centenário da Independência, em 1922, como parte das comemorações foi inaugurado, apesar de, ainda não concluído, o Monumento à Independência do Brasil, por Ettore Chimenez e Manfredo Manfredi. Para reforçar o significado do local, junto às margens do riacho do Ipiranga, como do nascimento da nação brasileira, projetou-se a construção de uma criptana interior do Monumento à Independência, que abriga a Capela Imperial. Nela repousariam, definitivamente, os desposos do primeiro imperador do Brasil, Pedro I, e sua esposa, Dona Maria Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil. Em 1952, a cripta foi inaugurada, considerada, ainda, um cenotáfio, um túmulo vazio, uma vez que os desposos do imperador e de sua esposa não se encontravam ali. Posicionada na parte frontal do Monumento à Independência, voltada para o riacho do Ipiranga, foi acesa uma pira, cuja chama nunca se apaga, uma simbologia ao amor incondicional à pátria. A partir de então, o Monumento à Independência recebia o tratamento de altar da pátria, reforçando o ideão nacionalista, que orientou sua construção. Dois anos depois, em 1954, os desposos da imperatriz foram transladados do Convento de Santo Antônio. No Rio de Janeiro, sob os cuidados do Instituto Histórico e Geográfico, a cerimônia, integrou as comemorações do quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo. Da Catedral da Sé, o ataúde, foi levado ao Ipiranga, seguido por um grande cortejo. Houve quem argumentasse que não era necessário perturbar, o repouso eterno da família real. Mas prevaleceu a ideia de reafirmar a sacralização do altar da pátria. Os despojos de Dom Pedro I, por sua vez, foram do Panteão Real da Casa de Bragança, Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Portugal, em 1972, como parte das comemorações do sesquicentenário da Independência, em solenidade transmitida para todo o país. O Parque da Independência abriga o Museu do Ipiranga, que atualmente está fechado para reformas e a estimativa de reabertura para 2022. O Monumento à Independência e a Casa do Grito, aberta para visitação de terça, domingo, das 9 às 17. A Grande Área Verde é um diferencial do parque, que conta com um jardim projetado em estilo francês unindo o Museu Paulista e um monumento à Independência aos outros edifícios existentes no local, como o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Além da arborização, são atrativos do parque uma pista de cooper, playground para crianças de até 10 anos e uma praça contemplada pelo programa Wi-Fi Livre SP. Fonte. Winkipédia.